E sejam bem-vindos rapaziada a mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta galera, espero que vocês estejam bem Galera, antes de iniciar, como de costume, deixa o like aí, se inscreva aqui no canal se você é novo E galera, hoje eu vou trazer aí o vídeo de gameplay do finalmente né, eu consegui elevar ele pro level 80 E eu tô falando aqui do nosso Lawikido galera, é isso mesmo, consegui Tá aqui no level 80 né, é bem forte, na verdade já chega a quinta estrela né Então o personagem de 80 extreme ainda já é bem diferenciado né Confesso que tô gostando bastante de jogar com personagem, é bem da hora Só que eu tô precisando upar minha party azul, eu tenho mais personagem verde Então eu preciso mais desenvolver minha party azul aqui Eu gosto mais de usar o Kid, essas duas skills dele é muito boa Essa skill aqui com facilidade tira o King da área de tesouro né E essa aqui é de curto alcance né, consegue acertar praticamente uma certa distância boa O Law também é excelente também, gosto bastante de jogar com ele E os dois é counter né, do Kaido e Big Man Então dá muita dor de cabeça aí pro Kaido e Big Man Lançando aí o Guia 5, realmente o meta vai ficar bem diferenciado aí vai Então eu espero que vocês curtem aí, já vamos iniciar aqui com a primeira gameplay, só bora Então vamos lá rapaziada Nossa primeira gameplay aqui Vocês viram aí que eu tô usando sete deles né, que é o Kid Lau e também da Yamato Que ajuda a skill 1, se eu não me engano, vai dar o caudal Eu tô usando a ult Eita Janks, eu vou chegando ali A ult como party azul Eu não tenho tanto personagem azul, eu tenho mais personagem verde aqui Eu ia colocar o Janks, vai pro Janks Ó, já tomou ali, chegou a Kaino ali pra tomar bandeira, mas não vai Não pegou velho Beleza, tomou Calma lá, só toma uma distância aqui Já, pois Essa skill do Lau, vai muito longe, cara Tem um Janks aqui Caramba, ele soltou a skill, ficou invisível Eita nóis Eita nóis Esse jogo dos 176 de life do Kid Lau Vamos dar aqui pra lá ó Achei que arrancou aqui a vida Bom, beleza, não tá sem controle Deixa eu pegar aqui Não, não, velho Era pro Kid Lau Aqui, apareceu Pra vai Então eu coloquei ult e eles ficam azul Ó o Akaino, Akaino vindo ali de grow runner Akaino Ó a distância que chega, ó Ah Ah A pedra da mãe ficou invisível Invencível Não tão invencível, não é mais Ó, vou deixar pro Katakuri Oh, droga Eu acho que o Katakuri consegue vencer Ah, é lá, ó Que legal no Katakuri Ixi, mas ele morreu incinerado 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 Katakuri Ó o Zorinho, ó o Zorinho Segura Ó, Rakok aqui Aqui não, Rakok Cara, essa skill do... Vamos lá Aí Essa segunda skill do Lau, velho Anula tudo praticamente É É Ele fica invisível praticamente Então os ataques quando você solta ela Não Pega praticamente nele É Os caras aí estão 4 a 1 aí O cara tô na base ali Encurralando os caras Eita Big Man Nossa Né Duas Big Man Ela não tá dando conta não Boa Boa Então é isso 4 a 1 Pelo de bola Vamos pra segunda gameplay aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Gameplay Eles correm rápido pra caramba Ixi, tem um Lau aqui já vindo O Pera Perorin chegou aqui, meu irmão Eita, tomei aqui Ou a Kainy salvou Valeu, a Kainy Perorin é embaçado, véi Calma aí que eu vou tentar já era lá consegui não pegou e também acho que o kid ele defende chegou em alguém e chegou lá em que da mãe que não quem que não se tá quase e não aqui não quem é barril é que ele é um dos grandes mais apelou o vento tem é uma lava pode não fim a tá é o lao eu acho que era o lao e o kid lao e lao foi ele fica tonto pouco tempo o filho não sabia disso cara a gente está com duas bandeiras que era tão ganhando uma lá perorinha que não pega essa bandeira a não viajando a bandeira até nossa não vai caramba corre corre eu vi a pessoa vou dar pra lá o aqui velho caçando essa essa do king é barril que o king ele tira você da bandeira deixa eu pegar essa daqui e aí o cara e 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 Não vai dar. Vamos para a PC. A última aqui para finalizar, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. É, essa tá... E a embaçada tem Kaido, Híbrido. A Kaido, mas não tem o King aí, né? O King, se fazer seu papel certinho, não dá para a gente ganhar. Olha o Kaido. Boa, Kamosari. Não, não era essa não, pô. É, deu certo, né? O que ele soltou. Ele tira a esquiva do... Ah, do personagem. O bom é esse aqui, ó. O oponente tá na bandeira, mas você consegue roubar, velho. Isso aqui é uma apelação, velho. Eu acho que o Luffy Gear vai ter isso também, velho. Ele vai conseguir roubar... ... a bandeira mesmo, o oponente dando a bandeira. Ó, tem um cara correndo lá. Quem é? Ah, é o Kaido. O Kaido não foi. Tá difícil eliminar ele, velho. Ele tá upado. Ele tá mais upado que o meu. Ah, filha, mas sumiu, velho. É, eu acho que é isso, então. 3, 4, é. Então é isso, galera. Trouxe aí o vídeo pra vocês. Finalmente consegui jogar na ranqueada. Espero que tenham curtido. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu. Tchau, tchau, tchau.